Existem dois tipos de professores. Aquele professor que tem o aluno favorito e fica mimando ele a todo custo. Ah, Gabriel, eu sei que você pichou na nossa sala, acabou roubando um carro forte, te tomou a velhinha, mas eu não vou te dar suspensão. Ah, não, né? O que foi, gente? Não vou dar suspensão pra ele, pô. Gabriel, não, não vou dar. Não, pode esquecer. Oi, professor, lágrima você injusta. E tem aquele professor que tem o aluno favorito, mas quando é pra dar bronca, ele não tá nem aí se é favorito ou não. Então você acabou agredindo o Ronaldinho, certo? Sim, professor. Tá, beleza. Pra secretaria já, os dois. Peraí, o quê? Mas eu sou o melhor aluno daqui, eu nunca fui pra secretaria. Não, foi o que você me provou agora, a regra é pra todos e pra tudo tem uma primeira vez. Eu gravar.